Salve, salve meus Ruppers! Tranquilidade, família O! Sejam muito bem-vindos a mais um videozinho, mais um vlog. Vocês vem pedindo muito vlog, tropa? Então hoje eu vou levar vocês comigo aí pra uma espécie de daily vlog, mas não vai ser só de um dia. Até porque hoje é sabadão, não tem muita coisa pra fazer. Mais treino que o parquezinho, meu mano Mike Gavin me chamou pra Rupp. Tem uma garotada lá que ele treina, porque ele é trainer. E aí, vamos de branquinho hoje? Acho que eu vou botar esse branquinho, né? Esse branquinho, esse marronzinho. E aí, hoje eu tô full loja Carita e Teixeira, tá ligado? Be Legendary essa aqui. Infelizmente não sai mais. Na real, nem esse short sai mais, tá? Porque todo item lá da loja são drops exclusivos. Ou seja, a gente produz, lança, esgotou, não tem mais, não tem restock. Só novidade. E até maneiro porque deixa mais exclusivo ainda os drops. Realmente imperdível, tropa, mas vamos lá. Tem que parar de gravar agora, senão eu não vou conseguir levar tudo, valeu? Volto com vocês no caminho. Yes, sir. O dia tá bonito, hein, meus Ruppers. Isso aqui a gente gosta, pô. Mano, tem o meu carrão de polícia lá, filho. Acho que tem umas duas polícia que moram aqui. Nem lembro onde eu parei o carro, mané. Vamos lá. Mano, eu tinha que parar pra abastecer, na real, né? Eu não sei, vamos ver se eu tô com gasolina o suficiente. O carro tá sujão. Mano, na real eu vou ter que parar pra abastecer sim, meus Ruppers. Sem condição. Mano, é bonitão aqui esse cantinho, mano. Essa área de Orlando aqui, mano, é muito verde. Eu tô pra cima de Orlando, eu não tô na meiuca de Orlando. Antes em que se eu morar, eu vim embaixo. Mas agora a gente tá em cima. Esse posto aqui, filho, tem em tudo quanto é canto. Papo reto. Você vê uns três por esquina, tá? É nesse nível. O grande 7-Eleven. Vamos abastecer, vamos abastecer. Passado de 50 é brincadeira, hein, pra encher o tanque. Ah, tá bom, mano. Vou continuar enchendo, não. Já tá cheio, já, pô. Pera aí também. Deve ter enchido, né, mano? 52 dólares. Faz as contas aí, galera da matemática aí. Converte aí pra real, pô. Tá barato não, filho. Olha aí, troca, o parquizinho. Uma boa mic aqui. Outro legend aqui também. Tá ligado. Mano, ó. Colou no joguinho ali. E essas jerseezinhas do time do Mike. Aí. CFL. Tá a mãe da Boombox, filho. JBLzinha. Mano, ó. Hoopers Digest, pra quem não conhece. Pra deixar o Instagramzinho dele aí. E esse aqui é o time JAU do Mike, mano. O Mike é coach, como eu falei pra vocês. Ele treina uma molecada. Outfit do moleque. Park 2K, tá? Joga muito baixinho ali. Tchau, tchau, tchau. E aí. O que é isso? Vamos lá! Meu Deus! Vamos lá! Estou bem! Estou bem, Jello! Ais! Não, não! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ei! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O Bang tá patrocinando mais um videozinho aqui no canal. Não posso entrar, obviamente, passar do raio-x com ele. Então, mano, vou pampar aqui fora mesmo. E é isso, mano. O aeroporto tá cheio. Vai ser uma baita aventura. Fazia tempo que eu não ia pra tão longe. A última vez que eu fui tão longe assim foi pro Brasil. Pra vocês terem uma noção. Mas já vocês vão entender, beleza? Beleza, ó. Bom demais. Meus Uppers, primeira parada. Au! Mineápolis. Tamo na terra dos Wolves, em Minnesota. Meu avô já tá embarcando. Tô tentando usar minhas pernas longas aqui pra chegar no meu Gate. Mas esse aeroporto é gigante, mano. Vamos ver, vamos ver. Vai dar tempo. Se não der, eu vou ficar aqui até começar a temporada que vem pra torcer pros Wolves. Não tem jeito. Não, vou chegar, filho. Vou correr. Ferra, vamos. Cheguei. Cheguei morto, mas cheguei. C9. Agora eu sou embora. Caralho. Chegamos, hein? Obrigado. Que legal, mãe. Tchau. Tchau, obrigada. Climãozinho favorável, tá? Não é nem calor nem frio que eu já tô sentindo. Moleque, chegamos. Que maratona. Que maratona. Eu tô muito cansado, mano. E aqui, pra vocês terem uma noção, são quatro horas a menos que o Brasil e acho que três horas a menos do que Orlando, que é onde eu moro. Então, mano, se fosse o horário, eu vou e me esquece. Welcome to the land, família. Terra dos guerreiros de São Francisco. Já tô pelas partes já, tamo aqui fora esperando o Uberzinho. Vamos pro hotel, mano, que comece mais uma aventura. Parece que ele pop, hein? Tchau, tchau. Tchau. Música Aí tropa Bom dia, viu? Um novo dia Vistinha pra Golden Gate Vistinha pra Alcatraz Olha lá Moleque, que coisa linda, hein? Que coisa linda Mas é isso Hoje é o dia do grande jogo Mano, o maior rolê Esse pessoal aqui de bagulhinho amarelo Dando rolê pela cidade toda Aí Muito lindo, galera Mas é isso aí Mais tarde Voltamos Eu nem sei o quão longe eu tô do hotel que eu tô ficando Mas a gente tem que voltar Lá onde a gente tá ficando hospedado Que é mais perto Naquela região lá O Chase Center O jogo é às 6 da tarde 6 da tarde aqui tá de dia ainda, galera Mas é isso Vamos continuar o rolêzão Atrás de uns spots maneiros aqui, mano Tem nem como errar nos spots, né, mano? Cada canto mais bonito que o outro Imagina, mano Surfar embaixo dessa ponte, mano Tem que ser maluco, tá? Cheio de pedra Vamos lá, hein? Vamos encarar esse monte A gente vai cruzar a ponte Tá boa, né? Chegar lá vai ter que pisar no carro Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E essa torcida diferenciada Cara, muito lindo aqui em volta Muito lindo Transmissão da TNT rolando aqui Alvivada Aqui é a Team Shop Se você quiser ver por dentro Vai estar no canal do NBA Brasil Lá você não perde nada Eu estou me sentindo muito excluído sem minha camisa do Golden State Mas fé Aqui no meu canal eu posso falar isso Não vou gastar meu dinheiro com a camisa do Warriors Hoje é o único dia que eu vou torcer pro Warriors Na minha vida Mas enfim, vai ter aquela camisa lá dentro Como é playoff, final de conferência Aquela camisa lá dentro que fica nos assentos Pra ficar todo mundo cómodo Combinando Aí eu vou lançar ela Fata Mas aí, espalhãozão do Kanye Aí, olha que resenha, mano Entramos, hein? Entramos no grande Chase Center Galera, a arena é muito luxuosa Como é que eu vou agora, mano? Galera, já cheguei Aqui na minha sessão Olha a minha sessão também como é que tá Tem bar, tem restaurante E a quadra Bem aqui, galera Não tô querendo que a gente tá aqui, mano Mais uma pra conta Mais uma pra conta Eu tô na row 10 A cento 14 Galera Tá aí meu uniforme da noite, viu? Cara Tem uma pulseirinha do lado de cada cento Eu acho que são aquelas pulseirinhas que acendem Aí Esse é o nosso lugar Vou lançar, vou lançar Mano, a gente tá muito perto Olha o Mavericks aí Grande Dallas Olha o menino Luca Lá vem eles, hein? Yeah 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 You can score cashback in thousands of scores with Ranketton As a little postseason bonus for you Thank you Aí Delay, né? É agora, hein? Aí Oito Sete É agora É agora Nem tá lotado ainda E agora, família? Agora Cara Aí Cara, muito maneira a intro Muito maneira Vamos Primeira resposta do... O que é isso? Jaylen Planser? Jaylen Planser Uuuuuh 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 Ali é de Steph Curry Uuuuuh 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 Mais uma Mais uma Mais uma Vai acabar 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 3 2 3 Luka Doncic 3 3 3 3 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7 8 8 9 9 9 9 10 10 6 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 11 12 15 16 16 Cris de papo, galera, cara, que experiência, que experiência, na moral.